Rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje mais um sistema de retirada, mais um sistema leve trás e mais uma Jeep Compass Longitude 2023 1.3 Turbo Flex. Esse carro pessoal é até legal de dizer que eu busquei esse carro há praticamente uns 5 meses atrás. Pessoal, pelo que eu me recordo, busquei esse carro dia 9 de março de 2023, praticamente fazem 5 meses que a gente já está no mês 8. Então pessoal, busquei o carro 0km, eles tinham saído da Jeep e no mesmo dia eu vim buscar ele. Fizemos um projeto e hoje estamos renovando esse projeto. Já começando pelas rodas, rodas de Renegade não são delas, são emprestadas, as rodas originais estão pintando de cinza e vai ficar bonito. Por quê? Porque esse carro é prata, em cima também era prata, porém foi envelopado de preto e hoje vai ter rodas cinza, pessoal. E também vai ter um projeto nosso, lá na nossa loja, de fita neon no painel, no console, todas as lâmpadas substituídas por LED, fita de assoalho e vamos colocar isso filme por cima desse, que o cliente está achando meio claro. E realmente, pessoal, ele está mais claro, porque na época quando ele colocou ele não quis lacrar, ele quis colocar o meio termo, só que agora ele sentiu a necessidade de ter um carro lacrado. Por que, pessoal? O carro lacrado é segurança, é privacidade e até rejeição de calor. Então a gente vai jogar nosso filme por cima do que já está, que é antivandalismo. Então vamos levar o carro para a loja, chegando lá eu explico com maiores detalhes para vocês. Aqui a gente está com duas Jeep Compass, essa série S, que é turbo diesel, está com 10 mil km, essa é 2021, carro com dois aninhos de uso. 10 mil km é muito pouco, né pessoal? O carro está maciando ainda. E essa está com 6 mil km, que essa é 2023. O cliente está com ela há cinco meses já. Então é isso, família. Vamos levar o carro para a loja, mais um sistema ali de trás. Chegando lá eu explico tudo para vocês. Bora lá. Então é isso aí. Cheguei com a Jeep Compass já aqui na loja. Hoje a gente está com outras Jeep Compass também, que veio lá de Piedade, lá próximo de Sorocaba. Ela já está aqui com a gente mais ou menos uns quatro dias. E ontem a gente estava com uma igualzinha a essa, que ficou uma semana aqui fazendo pintura de roda, chrome delete, envelopamento. Idêntica a essa, só que branca com os detalhes preto. E essa é branca com os detalhes cromado. Todos esses vídeos, tanto dessa quanto da outra branca, vai sair no canal. E agora vamos para o projeto dessa aqui, pessoal. Lembrando que é a mesma versão. Essa é uma longitude e aquela é uma longitude. O que muda é a cor, né, pessoal? Essas são as rodas originais, que elas já são um prato escurecido. E lá a gente vai fazer com cinza mais escuro, com verniz brilhante. Pessoal, já dá para ter uma noção de como vai ficar o carro característicamente. Vai ficar sensacional, né? Então, bora para o nosso projeto. Bora para a explicação. Bom, aqui na parte do Instufilme, esse carro já tem ativadalismo com nanocerâmica. E nós colocamos quando o carro era 0km, há uns 5 meses atrás. Porém, hoje, a gente vai colocar G20 nesse vidro, desse vidro e nesse vidro. Então, a gente vai colocar G20 por cima do meio para trás e G35 nos vidros dianteiros, pessoal. Vai dar uma escurecida legal, vai dar mais segurança, mais privacidade e mais rejeição de calor. E aí o visual do carro vai ficar bem bonito com os vidros mais pretos, né? Já na parte interna, iremos colocar luz de cortesia. Quando abrir a porta, vai acender os pés. Tanto os dianteiros, quanto os traseiros. E quando fechar a porta, automaticamente os quatro pés irão apagar. As luzes internas, também iremos trocar todas, todas essas frontais que hoje atualmente são super branca, iremos substituí-las para LED branco, pessoal. Lembrando que isso daqui não é LED, tá? Isso daqui é lâmpada super branca. Muitas pessoas acham que é LED, não é LED. Isso é uma lâmpada comum, amarela, pintado a vitral de azul. Por isso que ela dá essa transparência branca, mas não é LED. É super branca, ela é bem fraquinha. Então todas essas aqui serão substituídas para LED branco. A do porta-luvas também será colocada de LED branquinho. A do teto traseiro também será colocada de LED branco. Isso daqui também. E lá na parte traseira, engatei a ré, também será colocado o LED branquinho na ré, que hoje atualmente é amarelo. Também será colocado o LED mais forte. Vai ficar bem legal. E na parte do porta-malas, também iremos colocar LED branquinho, pessoal. Então aqui o porta-mala tem duas lâmpadas super branca, uma desse lado e uma desse lado. Será colocado de LED branquinho também, pessoal. Esse carro também tem uma caixa amplificada JBL, que já está instalada aqui embaixo desse banco. Se eu desencontrar o tapete, ela está bem ali. Fica bem imperceptível, só que em qualidade de som melhora bastante, né, pessoal? E um outro item que iremos fazer nela também é a fibra ótica no painel e no console central. Nas portas não, mas sim no painel e no console. Então, painel a gente vai fazer aqui também até o final. E o console central, a gente vai contornar ele aqui também com fita neon. Pessoal, vai ficar bem legal esse projeto aí da Jeep Compass. Então é isso. Amanhã à noite estou lá em Guarulhos para deixar essa Compass lá. Peguei ela na Itaquera, como vocês viram, e amanhã à noite estou lá em Guarulhos. Então é isso. Agora acompanha a finalização do projeto e vejam esse carro pronto. Já com rodas cinzas, escuras, com verniz brilhante e já com o projeto aqui da loja. Acompanhe esse vídeo. Rapaziada, então tá aí. Jeep Compass já finalizado, projeto 100% concluído. As rodas já estão prontas também. Porém, vai ter o vídeo só das rodas, pessoal. Mas, para você que quer ver o projeto aqui da loja, continue acompanhando esse vídeo, que vai ter o projeto de insufilme, de fita neon, fita de assoalho e todas as lâmpadas de LED. Pessoal, ficou bem legal. Primeiramente, vamos aproveitar esse vídeo e mostrar as rodas. Rodas grafite com verniz brilhante. Olha o destaque que tem nesse carro, pessoal. O carro é prata, como eu falei, é uma cor bem rara de ver. A maioria dos Compass que a gente vê ou é cinza ou é branco, mas prata é muito raro de encontro na rua. Principalmente esse longitude 23. Então, carro muito bonito, espetacular. E olha isso, pessoal. Rodas cinza grafite com verniz brilhante. Olha como ficou o visual do carro. Olha a estética dessa Compass. Lembrando que o teto, os colônomos, o Aerofólio e o Natura original, é prata, mas também foi envelopado na época de preto. Então, que carro lindo, né, pessoal? Show de bola. E agora, a parte interna, que vocês querem ver bastante, é a luz de cortesia. Olha que bonito que ficou. Lembrando, pessoal, que do mesmo jeito que a gente colocou lá do lado esquerdo, colocamos do lado direito também. Só que como esse lado direito tem uma caixa amplificada aqui embaixo, olha isso, ó. Se eu tirar o tapete, a iluminação fica igualzinha de lá. Só que se eu colocar o tapete, ó, como tem a caixa ali, o tapete não entra inteiro. Aí parece que a luz tá diferente, mas não tá, tá, pessoal? As duas tá igual, mas por conta que aqui tem a caixa, o tapete fica em cima praticamente e acaba ficando um pouquinho escuro. Bem legal. E agora, a parte frontal. Olha que interna magnífica. Luz de cortesia e a do painel. Mas primeiro, vamos mostrar de cortesia. Quando eu entro o carro e fecho a porta. Olha que legal, pessoal. Ela apaga. Aqui também apagou. E aí, vou abrir a porta. Ela já acende. Juntamente da luz do teto, pessoal. Luz do teto de LED, branquinho agora, tirou aquela super branca. Luz de teto frontal e agora traseira de LED também. Olha que diferença. E agora, luz de quebra-sol, também de LED. Olha que espetáculo, pessoal. todas as lâmpadas de LED branquinha e a de porta-luvas, branquinha também. Ficou show de bola. Excelente. E agora, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês a luz de porta-malas e a luz de ré. A gente vai lá atrás agora do carro. Vamos mostrar pra vocês. Ficou bem legal. Isso aí. E agora, a luz de porta-malas de LED branquinho também, pessoal. Olha a diferença. Outro visual, outro destaque, né? Principalmente à noite, né? Quando tá no lugar escuro, a lâmpada de LED ilumina bem mais. Agora vamos fechar aqui e vamos lá engatar ré pra mostrar a iluminação de ré pra vocês. E também ficou bem forte. Olha isso. Pessoal, cada vez que abre a porta, é esse destaque que vocês verão. Engatamos a ré. Não tem nada acusando no painel, a não ser a porta aberta. Mas, por exemplo, a gente fechar a porta. Olha lá, pessoal. Pera aí. Vamos fechar direito. Fechou a porta. Não tem nada acusando de luz queimada. O que tá acusando aqui é freio de mão. Se a gente desativa ele, apaga a luz. E se eu colocar o cinto, ele já apaga lá também. Tirei o cinto. Ele acusa. Se o chifre é de mão, ele acusa. Mas é isso, pessoal. A iluminação de ré ficou bem legal. Olha como fica forte. E olha como fica bonito esteticamente, pessoal. Olha isso. Que magnífico, né? Essa iluminação de ré branquinha, combinando bastante com a lanterna traseira do carro. E é isso. O mais legal, quando a gente tira da ré, ele apaga 100% a lâmpada. Não dá retorno de energia. E também não acusando o painel. Então, é isso, pessoal. Tirei da ré. Ela apagou 100%. Ela não dá retorno de energia. Mesma coisa aqui, ó. Não dá retorno de energia. Apenas a lanterna fica acesa em volta. Então, bem legal. E agora a gente vai, na parte interna do carro, mostrar a fita neon RGB. Na verdade, pessoal, vamos lá atrás, né? Atrás fica muito mais bonito, porque pega uma visão com foco aprimorado. Então, vamos aqui na parte de trás. Olha lá, pessoal. Que coisa linda. Lembrando que dava pra fazer as portas também desse Compass. Porém, o cliente quis fazer apenas painel e console, pessoal. Então, a gente vai entrar no aplicativo. Plota o lanterna. A gente vai trocar de cor. Primeiro, pessoal, vamos tirar aquele saquinho de lixo. Pra poder dar um destaque, né? Aqui, ó. Vamos tirar por enquanto. É da Jeep e da Rouge. Porém, depois a gente volta ele. Vamos lá, pessoal. Então, vamos mudar pra cor vermelha. Olha que legal. Tudo isso pelo aplicativo do celular. Vamos mudar pra cor branca. Olha que legal. Agora, vamos mudar pra amarelo. Agora, vamos mudar pra azul bebê. Verde. Olha isso, pessoal. Pra quem gosta de verde aí. Olha aí, ó. Roxo. Um pouquinho mais roxo. E aqui um gráfico, pessoal. Olha aqui, ó. A gente consegue deixar diversas tonalidades. Diversas cores. Olha que bonito. Que espetáculo. Olha essa cor, família. Coisa linda, linda, linda. E aí, tem aqui também o estilo. Que a gente pode deixar ele num estilo gradual. Mostrar pra vocês, ó. Olha que da hora. Ele vai trocando. Olha quantas cores ele tem. Coisa linda. Olha aí. Esse é o Seven Color CrossFight. Olha isso. Show de bola, né, pessoal? E aí, tem o microfone. Olha lá, pessoal. Agora, a gente vai aumentar o som. É isso aí, pessoal. E aí, conforme toca a música ou conforme a gente vai falando, ele vai trocando de cor simultaneamente. Olha isso, ó. Se eu ficar em silêncio, ele vai ficar apagado. Mas se eu ficar falando, ó. Ele começa a tocar conforme a minha fala. Então, é isso, pessoal. Muito show de bola. Ficou excelente. Que projeto top. Que resultado excelente. E além de tudo isso, ainda teve o filme que a gente colocou. O filme ficou bem legal. Lembrando que esse carro já tinha esse filme. Porém, a gente colocou um filme pra escurecer um pouquinho mais. Eu vou mostrar pra vocês. Agora, a parte desse filme. Fechamos a porta, ó. Aqui a gente colocou um G20 por cima do G20. G20 por cima do G20. 20 por cima. Aqui, na verdade, a gente colocou o 35, pessoal. Um pouquinho mais claro. Então, aqui foi o G35. E do meio para trás, o G20. Aí ficou bem legal. O carro agora ficou lacrado. E aí vai dar mais segurança. Mais privacidade. E mais rejeição de calor. Para o cliente. Então, olha que visual. Olha que estética bonita. E é isso, pessoal. Projeto finalizado 100%. Carro espetacular. E lá no fundo da loja, a gente está com outra Compass. Um projeto bem legal. Pra você que não sabe o que é PPF. Trabalhamos com o PPF. Essa Compass mesmo. Estamos fazendo o para-choque traseiro. De PPF. Olha que legal. A lateral a gente vai fazer inteira. De PPF. Portas também, ó. Tudo desmontado o carro. Aqui para a lama frontal. E para o choque dianteiro, ó. Já até moldamos ele aqui já. E também será feito de PPF. Então é isso, pessoal. Trabalhamos com o PPF. Trabalhamos com película antivandalismo. Película nanocerâmica. Envelopamento também trabalhamos. Então, trabalhamos com toda essa parte de customização. De personalização. Então é isso. Para você que tem um Jeep Compass e quer fazer um projeto como esse. Printura de rodas, fibra ótica neon, insufilme, envelopamento. É só chamar, agendar o dia, agendar o horário. Venha nos conhecer pessoalmente. Também faça o sistema leve traço, como eu fiz com esse. Busquei na Itaquera e vou levar hoje ainda em Guarulhos, pessoal. Então é isso. Obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima. Para você que vem pelo canal, tem 5% de desconto. Endereço e telefone na descrição do vídeo. É só chegar lá na descrição que o nosso telefone está lá. E olha a faixada da loja. Pessoal, a loja já está fechando. A gente aqui não tem tempo ruim, trabalha até tarde. Mas é isso. Loja Meda South System. Avenida Rio das Pedras, número 1867, bairro Jardim Aricandu. E o nosso telefone, prefixo DDD11 e o telefone 9521-05810. Só chamar para fazer o orçamento e a gente dá seu horário. Obrigado a todos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!